Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Bendito seja Deus por mais uma live em que nos reunimos para glorificar o nome do nosso Deus e de nossa amada Mãe Maria Santíssima e dessa vez louvaremos também a Deus por seu imenso amor que se expressa na união de cada casal seja ele já vivendo um santo matrimônio ou aquele que está se preparando para casar-se rezando e esperando a vontade de Deus Santo Agostinho deixou o seguinte conselho para os cônjuges atenção para o conselho de Santo Agostinho em primeiro lugar amados esposos amai a Deus e depois um ao outro estes são os mandamentos o primeiro como cristãos e o segundo como casamento matrimonial é para habitar unânimes em casa formando uma só alma e um só coração orientados para Deus vivei em harmonia e bom entendimento e reverenciai mutuamente a Deus dentro de vós do qual sois templos que feliz é o casal que pratica esse ensinamento e tem Deus como seu centro, seu condutor assim devem ser também aqueles que rezam pela vontade de Deus seja em um namoro ou noivado ou até mesmo aquele que está guardando seu coração em uma santa espera mulheres, tenhamos Nossa Senhora como nosso espelho, a nossa inspiração homens, sigam o exemplo de São José que teve toda a sua vida submetida aos desígnios divinos homem temente e confiante em Deus e todos nós solteiros e também os casados sejamos templos do Espírito Santo e nos inspiremos em São José e em Maria Santíssima sejamos guiados por Deus em todas as nossas ações e nossos sentimentos assim viveremos apenas o que Deus escolheu para cada um de nós e se você já tem ao seu lado aquela pessoa amada um presente de Deus em sua vida que tal hoje fazer uma homenagem a ela através do Super Chat expressando um pouco do grande amor que você tem em seu coração logo mais vamos ler algumas mensagens que são verdadeiras declarações então não perca tempo, declare-se logo para o seu amor mande seu Super Chat que daqui a pouco nós já vamos começar a ler suas declarações de amor e se você não nos conhece seja muito bem-vindo em nosso canal nós, Vocação de Jesus somos uma comunidade de leigos e como leigos vivemos o amor e suas expressões através também do matrimônio que é um belíssimo sacramento em nossa igreja e todos nós, tanto os casados como os solteiros servimos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e procuramos dentro de nossas responsabilidades como cristãos tudo fazermos para a sua glória para nos ajudar na evangelização não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal deixar o seu like nessa live e também compartilhar o link para os casais que você conhece se algum deles está vivendo alguma dificuldade do relacionamento essa pode ser a oportunidade criada por Deus para restabelecer o amor em seus corações seja você um canal de graças para esses casais também se inscreva em nossas outras redes sociais Twitter, Facebook, Instagram temos também um canal no Telegram e grupo no WhatsApp para você se manter sempre informado sobre nossas postagens e todas as quartas-feiras, às 19h30 nós rezamos e louvamos ao Senhor nosso Deus e conhecemos mais sobre a vida dos santos e sobre a nossa igreja através de nossa live oracional todos os dias, às 4h da madrugada rezamos juntos o Santo Rosário que tem sido ponte de graças na vida de muitas famílias reze conosco e convide mais pessoas a viverem a experiência de rezarem o Rosário todos os dias esse é um pedido de Nossa Mãe Maria Santíssima para todos nós e você também pode participar dos nossos grupos de oração online para ter mais informações mande-nos um e-mail para vocacaodejesus.gmail.com e se você deseja contribuir com o nosso canal de evangelização utilize o QR Code que está aqui ao lado e quem enviou o seu superchat chegou a hora de revelar ao mundo o que você escreveu quem é o marido ou a esposa que enviou a sua mensagem opa, está aqui vamos lá observar quem escreveu o superchat vamos procurar aqui está aqui atenção, a Andrea Frota colocou meu amor, sou imensamente feliz ao seu lado que a Sagrada Família de Nazaré abençoe nossa família te amo cada dia mais e te amarei por toda a minha vida a Andrea Frota que é a esposa do nosso guitarrista o Elton que vai já já tocar aqui e que vocês irão acompanhá-la aqui tocando com a gente se você deseja mandar mais superchats também para o seu amor siga o exemplo da Andrea e coloque aqui as suas intenções as suas mensagens de amor como eu falei antes a sua super mensagem a sua super declaração de amor e agora eu queria fazer um desafio para os casados atenção casados fiquem prontos para esse desafio que nós vamos começar agora iniciando pelas mulheres mulheres que já subiram ao altar esse momento que é tão esperado por todas vocês que vocês se aprontaram por favor mulheres coloquem aí no chat uma palavra apenas que defina o que vocês sentiram ao entrar na igreja deu para entender? as mulheres casadas que já tiveram essa experiência de esperar as portas da igreja se abrirem de visualizarem o seu futuro esposo lá na frente do altar em uma palavra coloque aí no chat que nós vamos já já ler também o que é que vocês estão escrevendo eu quero que vocês em uma palavra definam esse momento o momento da sua entrada na igreja tá bom? vamos lá ver se alguém já está escrevendo isso é válido para as mulheres casadas né gente? vamos lá escrevam aí no superchat no superchat não escrevam no chat para a gente ler aqui uma palavra que foi esse momento para vocês e enquanto as mulheres vão escrevendo a gente também vai fazer um desafio para os homens casados certo? aí a gente vai ver quem são as mulheres e os homens que vão se declarar mais se expressando aqui através dessas palavras no nosso chat homens eu quero ver se vocês vão ser expressivos no amor e o desafio é o seguinte apenas uma palavra coloque aí no chat vocês sentiram no momento em que viram a sua noiva chegar naquela igreja ao ver as portas se abrirem deu pra entender? qual foi a sensação dos homens coloque também aí no chat em uma palavra apenas defina esse momento ok? esposas e esposos vão colocando aí no superchat no superchat não, desculpa gente mais uma vez no chat tem algumas esposas já colocando aqui deixa eu ler antes de continuar aqui com os homens a Caterine Rayane escreveu sublime ela descreve esse momento como sublime a Iris Iris Kelly define como sobrenatural a Isabel Cristina coloca que foi o momento de felicidade quem mais? opa tá pulando aqui tem várias pessoas tá tremendo Maria Duarte colocou como alegria Luciana Oliveira colocou realização e agora nós iremos continuar com os homens mas a gente vai chamar aqui no palco pra falar com os intérpretes do amor porque quem vai responder primeiro aqui dos homens vai ser um deles que vai ser o Michael Soluva boa noite Michael boa noite Beto boa noite você que tá em casa Michael eu quero que você me defina em uma palavra esse momento em que você viu a sua esposa entrando na igreja sua futura esposa pra encontrar com você no altar olha uma palavra é difícil viu uma palavra é difícil porque foram muitas emoções muitos sentimentos maravilhosos na presença de Deus naquela igreja inclusive tô agora fechei os olhos tô lembrando demais mas tem uma palavra que casa muito bem com esse momento inclusive vai estar na música que nós vamos cantar agora uma música inédita daqui a pouco opa gente spoiler pois é vamos aguardando a palavra é radiante minha noiva estava radiante o momento foi um momento radiante uau e tem já tem esposos aqui participando no chat vou acompanhar contigo também vamos lá procurar aqui quem é já tem um esposo aqui o João Paulo Crisóstomo Bezerra colocou a palavra segurança ele estava seguro do que ele estava do que estava acontecendo naquela hora do que ele queria também valendo aí que eu acabei ao vivo né eu acabei de sair daqui do local certo tem outro João Paulo também agora o João Paulo Souza que descreveu como um momento de felicidade o que mais Beto acompanha aqui comigo Francisco Barbosa amor momento de muito amor o Daniel Diógenes um sonho um sonho sendo realizado o que mais Beto o Jailson Dourado colocou aqui uma aceleração uma aceleração coração puçando forte né Jailson só um momento estou chegando aqui vai estou procurando ainda estou procurando cadê vou pedir a ajuda da produção o Erisvando Moura não colocou aqui uma palavra só mas eu vou ver o chat vou ler aqui o chat dele que está uma declaração para a esposa dele obrigado senhor pela esposa maravilhosa que tu me deste o Erisvando Moura escreveu para a esposa dele quem mais aqui os homens os homens são palavra que defende esse momento tá aí pronto obrigado muito obrigado o Evanderson tu leu o Evanderson eu gostei aqui extraordinário o José Carlos colocou inexplicável Paulo Roberto Paulo Roberto disse que foi um momento de concretização o Johnny Silveira também colocou inexplicável aqui é a hora dos homens mas a minha esposa disse que ficou extasiada muito bem amor é isso mesmo tá bom é válido também as mulheres colocarem ainda é sim é o Johnny Silveira disse que foi um momento incrível o Gisele Oliveira não deu não deu em uma palavra o Gisele Oliveira disse que foi emoção incalculável eu te entendo o Gisele Oliveira o Gil do Vale colocou alegria e o Célio Rebouças disse que foi um momento de muito amor o André Pena disse que foi um momento divino e o Giovanni Amorim foi um momento de graça olha aí gostei literalmente um momento de graça um momento de graça eu vou perguntar aqui também Beta aos intérpretes aqui vou perguntar ao nosso guitarrista inclusive já recebeu já recebeu declaração de amor tá feliz aí com a declaração que recebeu demais vai retribuir agora uma palavra que defina esse momento que as portas se abriram e você viu a sua noiva entrando na igreja são várias como você falou mas acredito que esplendoroso teria a palavra esplendoroso olha só nosso tecladista daqui inclusive ele já vai tocar aí uma música e tocar uma trilha sonora para deixar esse momento ainda mais emocionante tá vendo uma palavra tecladista celestial rapaz com vinheta e tudo celestial vou perguntar as mulheres também esse momento sempre é muito muito especial para as mulheres é um sonho né uma palavra maior que defina esse momento essa realização desse sonho um momento inesquecível inesquecível uma palavra arrebatador olha só arrebatador e por falar no dia do casamento nós vamos começar o nosso momento nessa live vamos começar esse momento falando exatamente desse momento precioso que é o momento em que as portas da igreja se abrem e a gente pode dizer minha noiva chegou os que casaram vão lembrar desse momento especial e os que vão casar já vão se imaginar não é já vão se imaginar ali na igreja a Santa Teresa de Calcutá diz assim no dia do seu casamento vocês vão receber muitos presentes até mesmo alguns bem caros mas um presente mais especial e precioso que vocês vão receber nesse dia será um ao outro mantenham a alegria de amar um ao outro e a compartilhe e sabe por que esse é o presente mais precioso você sabe porque o seu marido a sua esposa é um presente do próprio Deus e esse presente foi pensado foi planejado com muito amor pelo coração de Jesus e Maria e uma vez lidado lhe é confiado um tesouro precioso a emoção do dia do seu casamento essas palavras aqui que foram ditas o coração que acelera ao ver o noivo ao ver a noiva deve ser um sentimento levado por toda a vida nós vamos cantar sobre esse momento inesquecível em que o noivo depois de tanto orar e pedir a Deus por sua ajuda adequada diante do altar na presença do Senhor ele pode dizer assim vou até dizer pra cá minha noiva chegou vamos cantar esse momento eu quis esse momento orei por ele a Deus a porta da igreja se abre o amor chegou minha noiva chegou ela vem entrando e a cada passo se aproximando mais e mais de mim vem meu amor estou lhe esperando querida estás linda estás linda radiante belíssima em teu semblante a beleza de tua alma teu sorriso caráter bom em tua alegria por amor a Deus por amor a Deus e olhar esse fé dentro de instantes serás minha mulher e o teu marido serei juntos juntos viveremos o amor mais do que falaremos do amor será eterno em nossas vidas viveremos o amor viveremos o amor viveremos o amor em nossas vidas viveremos o amor viveremos o amor dentro de instantes serás minha mulher e o teu marido será eterno em nossas vidas viveremos o amor Em nossas vidas viveremos o amor, viveremos o amor A vocação de Jesus é composta por leigos que buscam amar e servir a Jesus Que desejam estar atentos aos pedidos de Deus para todas as fases da nossa vida E como uma boa parte dos membros da nossa vocação são chamados à vida matrimonial Somos convidados a uma atenção especial, a uma ordem de Jesus aos casados que diz Amai-vos, não separe o homem o que Deus uniu É da vontade de Deus que os casados expressem e alimentem o amor um ao outro Pois dessa forma estão contribuindo para que o amor não arrefeça A música que nós vamos cantar agora é uma bela oportunidade de você já fazer isso aí na sua casa Então fica a dica para os casados, para os noivos, para os namorados, cantem junto Se não sabem cantar, pega ali uma frase marcante, uma frase que toca o seu coração E fala aí para a pessoa amada que essa seja uma noite de muito amor Uma noite de muitas bênçãos e muitas graças na vida de todos os casados Olhe no meu rosto, olhe nos meus olhos Amor, dê-me suas mãos, põe as duas no meu coração Você vai sentir meu amor por você Porque amor é o que não paro de sentir por você Põe seu ouvido no meu coração Põe seu ouvido no meu coração Que é seu Escute 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 Ele diz Eu, eu amo Você, você Amo você Você Não tem como desistir Voltar atrás Eu só consigo amar você Só sei que me amo e quero ainda mais Amar você Não tem como desistir Voltar atrás Eu só consigo amar você Eu só consigo amar você Só sei que me amo e quero ainda mais Amar você Sinto Sinto o amor Que quero sentir Sinto o amor independentemente de querer Esse amor Que me faz Amar, amar você Me faz querer você Cada vez mais Se me desses motivos para não te amar Mesmo assim não conseguiria Não amar você Põe seu ouvido no meu coração Que é seu Eu Escute 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 Ele diz O que Ele diz? Eu Eu Amo Você Amo Você Não tem como desistir Voltar atrás Eu só consigo amar você Só sei que me amo e quero ainda mais Amar você Não tem como desistir Voltar atrás Eu só consigo amar você Só sei que me amo e quero ainda mais Amar você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Amor 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 Presta atenção aos sintomas dessa enfermidade Olha só, coração descontrolado, mão suando, pernas dormentes e um calor queimando Você sabe que doença é essa? Sabe que doença é essa? Essa doença é o amor E você também está enfermo de amor? Quem está doente deseja se curar e precisa de um remédio Aí você diz agora aí para o seu amor Diz aí para o seu amor Meu remédio, a minha cura é você, meu amor Meus pés me trouxeram a você Meu coração se descontrolou Minhas mãos gelaram e soaram Percebi Estou doente, estou enfermo, desejo me curar Estou adoentado, estou muito enfermo Minha enfermidade é o amor E o meu remédio, o meu remédio, a minha cura é você Eu quero você Eu quero você Só você Sua presença é minha cura Meu amor Que é seu amor Só você pode curar a minha enfermidade de amor Só você Minha cura Minha cura Eu quero você Eu quero você Só você Estou doente Estou doente Estou doente, estou enfermo Estou doente, estou enfermo Desejo me curar Estou adoentado, estou muito enfermo Estou muito enfermo Minha enfermidade é o amor E o meu remédio, a minha cura é você Eu quero você Eu quero você Só você Sua presença é minha cura Meu amor Que é seu amor Só você pode curar a minha enfermidade de amor Oh, 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 oh O amor que você pode dar ao seu amor Pode ser muito mais que o mero sentimento humano Pode ser um gostinho daquela felicidade Que vocês vão experimentar eternamente no céu Então aproveite essa live, intérpretes do amor Doem-se um ao outro Amem, expressem o amor Entre minhas orações Entre minhas súplicas Pedi a vontade de Deus Em minha vida Imaginava o casamento Imaginava como seria Mas não, não imaginava O inimaginável Sim, fui o que Deus me deu E hoje vivo o que não consigo imaginar Vejo a realização Na vontade de Deus Com fé eu creio Que a alegria verdadeira Que teremos no céu Deus já começou a me conceder Através de você Aqui na terra Deus já começou a me conceder Através de você Aqui na terra Oh, 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 oh Única beleza Que só a santidade a envolve Em beleza maior Sim, fui o que Deus me deu E hoje vivo o que não consigo imaginar Vejo a realização Da vontade de Deus Com fé eu creio Que a alegria verdadeira Que teremos no céu Deus já começou a me conceder Através de você Com fé eu creio Que a alegria verdadeira Que teremos no céu Deus já começou a me conceder Através de você Aqui na terra Você faz o meu coração palpitar O seu amor Me conquistou Santa Diana Que foi uma mulher muito apaixonada por Deus E apaixonada também por seu esposo Disse que o amor é o sentimento mais belo Que o Senhor colocou na alma do homem E num compromisso As palavras de amor são muito importantes Entre o casal As boas palavras Elas fortalecem o amor Aumentam o amor Um vai ficando mais à vontade Na presença do outro Não é verdade? Nós casados Temos em nosso favor A imaginação Para fazer poesias Gestos Olhares Você pode aí arriscar Até cantar aí Para o seu amor Para o seu amado Faz o seguinte Usa a letra dessa próxima música Que nós vamos cantar agora E já vai treinando Vamos cantar Tu e o meu amado é meu Amores dotado de uma beleza rara Beleza rara e extraordinária Pois ela se externiza Do teu interior É expressa em teus atos Virtudes que ninguém mais tem Ninguém mais tem É simples Autêntico Nada em ti é artificial Até teu perfume É natural Teu sorriso Teu olhar Tuas palavras Teu amor único Se eternizou Em meu coração Que fique registrado Que teu é o meu amor Que teu amor é meu Que eu sou do meu amado E o meu amado E o meu amado é meu Que fique registrado Que teu é o meu amor Que teu amor é meu Que eu sou do meu amado E o meu amado é meu Conquistaste-me desde minha juventude De uma forma sobrenatural É por isso que eu fiquei E estou a cada dia Mais apaixonada Apaixonada por ti Para onde fores eu irei Estarei contigo Por toda minha vida Estarei contigo Acredite meu amor Saibas que esse é o meu maior prazer Minha alegria e felicidade Te amo Te amo Te amo E sempre te amarei Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Que o teu amor é meu Que teu amor é meu Que eu sou do meu amado E o meu amado E o meu amado é meu Que fique registrado Que teu é o meu amor Que teu amor é meu Que eu sou do meu amado E o meu amado é meu O ser humano foi criado para amar e ser amado Por isso nos sentimos tão realizados Tão felizes Quando temos alguém do nosso lado Alguém que seja para nós uma coluna de apoio Que seja construtor Defensor do nosso corpo, mente e alma Como nos sentimos felizes e realizados Por ter ao nosso lado a pessoa amada E como é bom sentir essa segurança Que só um amor alicerçado em Deus nos traz Por isso que nós iremos cantar Para o nosso amor Como nós somos felizes Por ter ele ao nosso lado Ela ao seu lado, esposa Amor de minha vida Ser e sempre será Meu primeiro e único amor Depois de Deus O meu único amor Você é tudo que alguém almeja receber Como ajuda Que bom que fui eu Afelizada Pois Deus me deu você Foi ele mesmo que nos escolheu Para sermos um do outro E vivermos essa grande história de amor É hora de lembrar da sua história de amor Ao seu lado sempre me sinto segura Mesmo diante de ventos contrários Ao seu lado sempre estou tranquila Apesar das dificuldades que nos cercam Mesmo que enfrentemos tempestades e naufragios Noites escuras em tempestades e naufragios Ao seu lado sempre estou a salvar Ao seu lado nada temo Sempre estou e sou feliz Você é uma tádiva de Deus para mim Ao seu lado não tenho necessidade de mais nada Pois você me preenche em tudo Ao seu lado nada temo Sempre estou e sou feliz Você é uma tádiva de Deus para mim Ao seu lado não tenho necessidade de mais nada Pois você me preenche em tudo Quando não está comigo O que me acompanha É a dor e a solidão de sua ausência Agradeça agora ao seu amor Obrigada por estar sempre comigo E permitir que eu esteja sempre ao seu lado Por ser meu amigo e confidente Obrigada por me formar e ao mesmo tempo me ouvir Por ser meu eterno namorado Marido meu amor Apesar de não ser ainda o que deveria ser pra você A única certeza que tenho e que você pode ter É que eu amo Eu amo amar você Ao seu lado nada temo Sempre estou e sou feliz Você é uma tádiva de Deus para mim Ao seu lado não tenho necessidade de mais nada Pois você me preenche em tudo Pois você me preenche em tudo Ao seu lado nada temo Sempre estou e sou feliz Você é uma tádiva de Deus para mim Você é uma tádiva de Deus para mim Você é uma tádiva de Deus para mim Ao seu lado não tenho, não tenho necessidade de mais nada Pois você me preenche em tudo Esse amor está impresso em minha alma Amor de minha vida nunca saia de perto de mim Sabe por quê? Você me faz muito feliz Com seu amor Seus cuidados Seu abraço Eu lhe convido a se aproximar ainda mais do seu amor agora E canta pra ele Amo você Aqueles que casaram Fizeram a promessa De cuidar Um do outro E esse cuidado Dedicado E amoroso Vem depois Do cuidado de Deus O marido Não casou Para ser problema Para a esposa Nem a esposa Para o marido Deus os uniu Para juntos Enfrentarem as dificuldades da vida E Os que são casados Bem sabem né Que Ao longo da vida Vamos enfrentando muitas dificuldades Muitos desafios Pode ser que vocês tenham tido algum desentendimento Algum problema É verdade que vez ou outra São inevitáveis Mas o importante É não transformar isso num problema ainda maior Não brigar Dialogar Em uma conversa A luz de Deus Tragam Deus Para essa conversa de vocês Tragam Nossa Senhora Não falem palavras pesadas E ofensivas Pois elas podem Ir minando Ir destruindo o amor Pelo contrário Não poupem palavras de amor Não poupem pedidos de perdão Inclusive essa prática A prática do perdão É importante na vida do casal É da vontade de Deus Que o casal fique bem Pois assim Toda casa estará bem Prometa aí mais uma vez Que estará ao lado da sua esposa Prometa Prometa que estará ao lado do seu esposo Prometa Que unidos ao Senhor Vocês serão um exército Um exército Orante Um exército De amor Eu queria aproveitar Para oferecer Essa canção Para minha esposa A minha amada esposa Que está em casa Participando da live Amor, todas as vezes Que eu canto essa música Todas as vezes Que eu estou ensaiando Você sabe como é? Eu sempre penso em você Essa música Para mim não é só Uma declaração de amor É uma oração E eu quero oferecer Para você Essas rosas Que você está recebendo agora Em casa O perfume delas A beleza delas Não se igualam a você Eu te amo meu amor Essa música é para você Nada temos meu amor Tens Deus contigo Depois dele Tens a mim Ao lado teu Não sou teu problema Como nunca foste o meu Deus nos uniu Para juntos enfrentarmos As dificuldades da vida Ié, 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 Ié Ié, Ié, Ié Nada temas, meu amor Tens Deus contigo Depois dele Tens a mim ao lado teu Louvado seja Deus Que não nos uniu Para sermos sofrimento um para o outro Nada temas, meu amor Quem poderá estar contra ti Se Deus te ama Se Deus te ama Que eu também Te sentir segura Tens dois a defender-te Eu e Deus Quem poderá estar contra ti Se Deus te ama Se Deus te ama Eu também Te sentir segura Tens dois a defender-te Eu e Deus Somos teu exército Protetor Meu amor Oh, 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 oh Escuta, meu amor Por isso Por isso nada De temor Durma em paz Que estou Que estou acordado Descansa Descansa Que luto por ti Reconheço 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 Que muito mais e melhor Criador Depois em mim Depois em mim Que sou teu marido Tu sabes que Jesus morreu por ti Acredita também Estou disposto a morrer por ti Assim que for preciso Quem poderá estar contra ti Se Deus te ama Se Deus te ama Eu também Te sentir segura Tens dois a defender-te Eu e Deus Quem poderá estar contra ti Quem poderá estar contra ti Se Deus te ama Se Deus te ama Eu também 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 Te sentir segura Tens dois a defender-te Eu e Deus Somos teu exército Protetor Meu amor Meu amor Meu amor Eu e eu e Deus Eu e eu e eu e eu Assim como temos muitos casais de namorados, de noivos, casais casados Aproveitando bem essa noite de hoje aí juntinhos em casa Nós temos também aqueles que estão solteiros à espera da pessoa certa Daquele ou daquela que há de ocupar todo o seu coração E olha um recado nessa noite muito importante para as meninas Mulheres, o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido no coração de Deus Que um homem, para achá-lo, deve buscar a Deus primeiro E para os rapazes, para os homens, o recado é de São João Bosco Ele diz assim Para pedires a Deus uma mulher, proves primeiro que és um homem Então, busquemos a vontade de Deus Deus age na paciência, na confiança Ele deseja receber isso de nós E Ele sabe sempre o que é melhor para nós Então, ocupemos-nos, não nos preocupemos Esperemos, mas não nos desesperemos Deus não age na ansiedade No seu tempo, tudo dará certo Convido agora você solteiro a rezar comigo essa oração com confiança Realmente entregando o nosso coração, a nossa vida afetiva nas mãos de Deus Pedindo que Ele passe à frente e nos conceda o que é melhor para nós Você pode acompanhar na sua tela Vamos rezar juntos Senhor Jesus, eu me abandono e confio a Ti minha vida afetiva Se é de Tua vontade, faz-me encontrar a pessoa certa E desde já, abençoa nossa união até o matrimônio Amém E nós que já estamos há algum tempo Trocando olhares com alguém Estamos já enamorados Também precisamos pedir a graça de Deus Sobre o nosso relacionamento E especialmente a graça de vivermos esse momento Esse compromisso devidamente Guardando nosso corpo e nossa alma Em castidade Diante de Deus E um para o outro Como tanto desejamos Submetendo-nos sempre à vontade de Deus E sobre saber esperar em Deus São João Paulo II nos diz Quem não está disposto a esperar um só dia Não será capaz de amar para sempre Nós então, que estamos aqui participando Da live Intérpretes do Amor E que temos hoje um compromisso de namoro Acompanhemos juntos na tela a oração Senhor Jesus Nós que namoramos Pedimos-te a graça de enxergar tua vontade Abençoa nosso relacionamento E nos concede a graça de vivermos em castidade Esse momento em que estamos nos conhecendo E vivendo também à espera Pela tua vontade sobre nós Amém E você que está noivo Você que está se preparando Para esse momento de união Do matrimônio No sacramento do matrimônio Que durante todo esse momento De preparação De organização Para o grande dia Para o casamento de vocês Que o coração de vocês Esteja firmado Esteja firmado Em unicamente fazer a vontade de Deus Que Deus seja O centro do relacionamento de vocês E que durante todo esse momento Que antecede O casamento de vocês Que vocês possam construir Uma alicerce Firme Sólido Unicamente Na vontade de Deus E você que está noivo Acompanhe essa oração na tela Senhor Jesus Entregamos-te nosso relacionamento E te pedimos que Se for de tua vontade Sejamos cada vez mais unidos E nada nos separe Mas se não for da tua vontade Que o Senhor nos separe E nada nos una Senhor Jesus Que entendamos Que o matrimônio É um sacramento De união Indissolúvel E inviolável Amém Vamos orar pelos casados Para que sejam fiéis Aliança de amor Sacramentada com Deus E um com o outro Que o Senhor Fonte de todo amor Venha em auxílio De todos os casados De nós casados Concedendo o dom Do amor verdadeiro Um amor emocional E um amor consciente Que esse amor Nunca arrefeça Em seus corações Que todos os casados Proporcionem Um ao outro Bem como aos filhos Que o Senhor lhes confiar Um lar cheio de amor De paz De felicidade Acompanhe na tela A oração dos casados Senhor Jesus Nós casados Entregamos-te O nosso matrimônio E te pedimos Que o Senhor Seja sempre O centro De nosso relacionamento Que o Senhor Nos conceda As graças De que precisamos Para sermos fiéis Um ao outro E não separarmos O que tu unistes Senhor Jesus Ajuda-nos No cumprimento Das promessas Que fizemos De nos amarmos De cuidarmos E zelarmos Um pelo outro Humana e espiritualmente De vivermos Um para o outro E unificados Vivermos para ti Amém Nós vamos cantar Uma música nova agora Essa música nova É daquele momento Especialíssimo Na cerimônia De casamento A Cris vai dar Uma pista aqui Para ver se vocês Em casa descobrem Que momento é esse A pista é a seguinte Recebe esta aliança Como sinal Do meu amor E de minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém É só a lembrança Já dá aquela emoção Eu me lembro Do dia do meu casamento Eu lembro também Você em casa Já sabe que momento é esse Pois é Desse momento mesmo Que nós vamos cantar Agora essa canção Você que já é casado Acompanhe aí Para lembrarem juntos Para fazerem Essa troca de aliança Você que é noivo Está prestes O seu casamento Pois já vai se imaginando Aí Nesse momento maravilhoso Momento da troca Das alianças Vamos cantar? Vamos cantar Nesse momento faço uma aliança Por toda a vida com você Eu serei seu e você é minha Você será minha Serei seu Nesse momento faço uma aliança Por toda a vida com você Eu serei sua e você é meu Você será minha Sua serei Receba esta aliança Como um sinal De que é de livre e consciente Vontade Que ele quer Esta aliança Amor É sinal de que Virei viver com você Esse compromisso Diante de Deus Por esta aliança Amor Todos saberão Que depois de Deus Eu pertenço A você Receba esta aliança Receba esta aliança De que é de livre e consciente Vontade Que ele quer Esta aliança Amor É sinal de que Virei viver com você Com você Esse compromisso Diante de Deus Por esta aliança Amor Todos saberão Que depois de Deus Eu pertenço Eu pertenço A você Esta aliança Amor É sinal de que Virei viver com você Virei viver com você Com você Esse compromisso Diante de Deus Por esta aliança Amor Todos saberão Que depois de Deus Eu pertenço Eu pertenço A você Você sabia que a sua história de amor Ela é única A sua história de amor Com o seu amado Ela é única Inigualável Você e o seu amado Você e o seu amor Estão concretizando Um sonho pensado Pelo coração de Deus Lembre aí As alegrias Que vocês já viveram O primeiro encontro As lutas Bem Tudo que vocês já passaram E que só fortaleceu E amadureceu Ainda mais O compromisso de vocês E acredite Você esposa Foi o melhor presente Que o seu amor já recebeu E você esposo É a dádiva Mais preciosa De seu amado Olha só Se não fizer o amor Crescer Dia por dia Fortalecendo esse amor Com atos e palavras O coração Acaba esfriando E onde deveria existir O amor mútuo Entre vocês Vai aí Acaba abrindo espaço Para a solidão E essa música Que nós vamos cantar agora É uma música inédita E conta a história De um extraordinário amor De uma esposa Pelo seu amado esposo Presta atenção Até hoje Quando vejo você Meus olhos brilham Beijo estrelas Fico iluminada Esse seu jeito De me olhar Me deixa tímida Embaraçada Você causa isso em mim Como se fosse a primeira vez Amor que se renova E se renova Sempre mais intenso Você tem o dor Que sou seu O dom de tocar O meu coração De me deixar nas nuvens Num paraíso Num paraíso Um paraíso real Eu e você Você e eu Extraordinária Uma história De amor Não tenho medo De dizer Que não existe amor Como o nosso amor É você Você causa isso em mim Como se fosse a primeira vez Amor que se renova Que se inova sempre mais intenso Você tem o dom que sou seu O dom de tocar o meu coração De me deixar nas nuvens Num paraíso Num paraíso real Eu e você Você e eu Extraordinária história De amor Não tenho medo De dizer Que não existe amor Como o nosso amor Eu e você Você e eu Extraordinária Extraordinária história Que não existe amor Que não existe amor E fica querendo descobrir Se está sendo correspondido Aquele momento Em que você precisa Criar coragem Para ir até a pessoa amada E se declarar Mas antes de cantar Quero perguntar a vocês Que estão aí em casa Vocês se lembram Do dia Em que foram se declarar? Vocês se lembram? Do dia em que foram pedir em namoro? Lembram desse dia? Vamos fazer aqui mais um desafio Nessa live Intérpretes do amor Resgatar Essa boa memória Essa memória Que enche Todo o coração de alegria Não é? E atenção Os causais Vai ser o seguinte Esse desafio Vai ser o seguinte O homem O homem aí Vai renovar A sua declaração Certo? Vai renovar O seu pedido De namoro Como se fosse a primeira vez Como se fosse a primeira declaração E a gente vai dar uma força aí a vocês Tá certo? A gente vai ajudar nessa declaração Vou pedir aqui para a banda ficar Tem uma trilha sonora aí preparada? Preparou aqui? Está preparado? Uma trilha sonora Vocês vão ter 30 segundos Com trilha e tudo Certo? Instrumental Só Instrumental Sua voz aí se declarando O homem já pode se preparar Ficar na posição Qual é a posição aí de vocês De declaração? Aquela posição bem romântica Para se declarar Está dando tempo? Estou imaginando que tudo isso Está acontecendo aí na sua casa Você está fazendo isso Infelizmente não tem como a gente ver daqui É sempre bom Testemunhar declarações de amor É sempre bom ver declarações de amor Como a gente não vai ver Não tem como confirmar Se os homens toparam o desafio As mulheres vão ajudar a gente A descobrir isso Como é que elas vão fazer? Terminando os 30 segundos de declaração As mulheres vão no chat E digitam Hashtag Meu amor se declarou Ficou claro? Os maridos Os namorados Os noivos vão ter aí em casa 30 segundos Está bom? Para se declarar E após esses 30 segundos A mulher que recebeu essa declaração Que vai confirmar Olha Meu namorado Meu noivo Meu marido Topou o desafio Vai colocar no chat Hashtag Meu amor se declarou Prepara aí Prepara Prepara Eu vou contar Para a produção Colocar aí na tela O cronômetro do amor Está bom? Vamos lá Cronômetro do amor Em 5 4 3 2 1 O cronômetro do amor É isso aí Acabou o tempo Eu sei que tem gente em casa Não, não acaba não Por favor Tenho que dizer mais coisas Muito bem Quem se declarou Se declarou Quem não se declarou Não vai faltar oportunidade Nessa live Tá bom? Enquanto isso As mulheres Que receberam declarações Por favor Já vão colocando no chat A hashtag Meu amor se declarou Vou repetir Por favor As mulheres Receberam essa declaração Quer provar Quer mostrar Sim Meu amor se declarou Para mim Então coloca aí a hashtag Meu amor se declarou Está subindo já a hashtag Tem gente que já está Por favor Está subindo já Já está subindo a hashtag Meu amor se declarou Muito bem Muito bem Muitos casais apaixonados Estoparam o desafio E agora nós vamos cantar assim Música nova Todo tempo é tempo De renovar declarações De entrar na grande aventura Que grande aventura é essa? A grande aventura do amor Vamos cantar Vamos ver se você se identifica Com essa música Como foi o seu momento De conquistar a sua amada? Meu coração me alertou Algo estava diferente Algo acontecia dentro de mim Desconfiei de um sentimento Maravilhosa emoção Foi fácil perceber o que estava acontecendo A causa era você Me emocionava pensar em você Não tive dúvida Já era amor Então pensei Seria meu amor correspondido Quem ama nada tem mim Quem ama tem coragem Então fui determinado até você Foi a você Foi a você com a inocência Sinceridade De um coração apaixonado Meus olhos e expressões Acompanharam minha declaração No poder do amor De um poderoso amor Eu me declarei E lhe conquistei Meu amor brilhava Meu amor brilhava Meu amor transportava Então amor Em você despertei No poder do amor De um poderoso amor Eu me declarei E lhe conquistei Meu amor brilhava Meu amor transportava Então amor Em você despertei Meus olhos e expressões Acompanharam 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 Minha declaração No poder do amor No poder do amor No poder do amor De um poderoso amor Eu me declarei E lhe conquistei Meu amor brilhava Meu amor transportava Então amor Em você despertei Em você despertei Você consegue medir Você consegue medir E já diz Não separe o homem O que Deus uniu Nem mesmo os casais Têm esse direito Porque a partir do momento Em que um sacramento Foi consumado Ali na igreja Diante de Deus E do sacerdote Essa união Que foi selada Aqui na terra Também o foi no céu E deve ser Para sempre No amor E na verdade Os dois se amando Em Deus Quando o amor E a verdade Estão presentes Na vida de um casal Eles serão fiéis E irão até o fim E é isso que nós Iremos cantar agora Em Deus Sempre no amor E na verdade E é isso que nós Teu olhar me encanta e conquista Tua presença enche meu coração de alegria A Tua ausência me consola a Tua lembrança O som de Tua voz ressoa com o cantar dos anjos Louvando o Criador Pensando em Ti não esqueço O Senhor me engana o que eu devo Por ser me agraciado com esse tão rico presente Minha esposa, minha amiga Minha mulher, meu amor Tu és um presente de Deus O melhor que Ele poderia me dar És única no meu coração E Ele é inteiro de Deus E Deus Não importa o momento, nem tempo ou lugar Todo tempo é tempo pra te amar Te amar E ao coração de Deus te levar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Diz aí, ó Te amo e sempre irei Te amar Te amar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Todo tempo é tempo pra te amar Te amar E ao coração de Deus te amar E ao coração de Deus te levar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Te amo e sempre irei chamar Minha alma está unida Os terremotos Os terremotos jamais poderão abalar Nossa caça Nosso amor Jamais poderão abalar Estamos firmes na rocha Que é o Senhor Em Deus, sempre no amor Não importa o momento, nem tempo ou lugar E na verdade eu vou te amar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Tempo pra te amar Tempo pra te amar Te amar, te amar, te amar, te amar Amar Coração 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 De Deus te levar Não importa o momento, nem tempo ou lugar Te amo e sempre irei te amar Tempo ou momento, nem tempo ou lugar Todo tempo é tempo pra te amar Tempo pra te amar Tempo pra te amar Te amar, te amar, te amar Amar, no coração de Deus te levar Porta, bom momento, nem tempo, um lugar Te amo e sempre irei te amar Te amo e sempre irei te amar Diz aí, Bec, vai A única competição que deve haver entre um casal é a de quem ama mais De quem se renuncia mais E aquele que acha que está perdendo nessa disputa Nunca pode se dar por vencido Deve buscar se superar, reparar Quem é que está vencendo o amor aí no relacionamento de vocês? Quem é? É ela? É ele? E quem vai vencer agora? Quem vai vencer o próximo round? Tento, mas não estou conseguindo vencer você no desafio Desafio ao qual lhe desafiei Quando lhe pedi em casamento Desafio de ver quem amava mais Estive lhe observando Pensando Se Deus não me tivesse dado você Eu não lhe teria Não lhe teria Você é superior Demais em mim Por isso Deus me ajudou Deu você pra mim Ele me deu você Meu amor Você é superior Demais a mim Por isso Deus me ajudou Mulheres comuns Não são capazes de amar Como você me ama Você é extraordinária Você é máxima Você é máxima Depois de Deus você Você é meu amor Meu amor Você está ordinária Você é máxima Você é máxima Depois de Deus você Você é meu amor Quem é o marido que por sua mulher É amado com afeição e sabedoria Quem é o marido que é amado com dedicação Discernimento e paciência Quem é o marido que é amado com ternura Fidelidade e sinceridade Quem é o marido que tem uma verdadeira ajuda adequada Esse sou eu Esse sou eu Sou eu meu amor E assim sou amado por você Depois de Deus você é outro motivo Da minha alegria e segurança Você me ama e me ama com diversos dons Sou um felizato Sou um felizato Sou um afortunato Sou muito feliz por ter você Você é extraordinária Você é máxima Depois de Deus você Você é meu amor Meu amor Você é extraordinária Você é máxima Depois de Deus você Você é meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Você me derrotou No amor Meu amor Você me derrotou Mais uma vez Reconheço Que perdi pra você Porém, continuo vivo e lutando Aguarde minha reparação feita de amor Vencerei o próximo round Vencerei o próximo round Vencerei o próximo round Acredito que Deus está restaurando muitos matrimônios nessa noite Muitas famílias, reatando muitos relacionamentos Reavivando a chama do amor No coração de muitos casais Que estão participando da live Interpreta Amor Você pode confirmar isso? Acredito que sim, não é? E quem ama, mais deseja amar Pensar, está perto daquele que ama E é isso que nós iremos cantar agora Desejo que pense em mim Assim como eu penso em você Hoje lhe vi Muitas vezes As mais belas flores que vi me lembraram você Senti um bom perfume E pensei, minha mata é ainda mais cheirosa Quando vi crianças brincando e sorrindo Lembrei de seu sorriso cheio de charme E felicidade Meu amor por você Me faz viver em todo lugar Quando não está perto Tudo me lembra você Desejo que pense em mim Como penso em você Amo lhe dar meus carinhos Amo lhe dar meus carinhos Meu amor por você Sei que ama Cuidar de mim Como eu amo Cuidar de você Desejo que pense em mim Como penso em você Amo lhe dar meus carinhos Meu amor por você Sei que ama Cuidar de mim Como eu amo Cuidar de você Amo receber seus carinhos Meu amor É muito amor É live e interpites do amor Como será que você está Nos meus pensamentos Pensando em você Mando-lhe recados Seja cuidadosa amor Você é muito preciosa Você é muito preciosa Tenho saudades Sinto sua falta Minha alegria é saber Que já já vou lhe ver Vou lhe abraçar Vou lhe abraçar Desejo que pense em mim Como penso em você Amo lhe dar meus carinhos Meu amor Amo lhe dar meus carinhos Sei que ama Cuidar de mim Como eu amo Cuidar de você Cuidar de você Amo lhe dar meus carinhos Meu amor Sei que ama Cuidar de mim Como eu amo Cuidar de você Amo receber seus carinhos Meu amor Amo seus carinhos Meu amor Amo seus carinhos Para fazer o amor crescer Primeiro O casal deve estar unido em Deus Depois colocar em prática Atos apaixonados como Vou dizer nessa câmera aqui Toda noite Dizer que ama E todo dia Provar que é verdade Vamos lá Vamos cantar Eu só vivo uma vez Enquanto eu viver Eu prometo Amar lá Amarei você Da melhor forma possível Todas as noites Eu direi que amo você Irei beijá-la a noite vai passar Baby, quando o dia amanhecer Darei a você O amor que te cita Toda noite eu direi que amo você Irei beijá-la, a noite vai passar Baby, quando o dia amanhecer Darei a você o amor que te cita Seguinte Eu direi, I love you Baby, eu direi, I love you Eu direi, I love you Baby, eu direi, I love you Toda noite eu direi que amo você Irei beijá-la, a noite vai passar Baby, quando o dia amanhecer Darei a você o amor que te cita Toda noite eu direi que amo você Irei beijá-la, a noite vai passar Baby, quando o dia amanhecer Darei a você o amor que te cita Hey baby, toda noite eu direi que amo você Toda noite eu direi que amo você Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Baby, lhe darei o amor que te cita Toda noite eu direi que amo você Todo dia eu direi que é verdade Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Baby, 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 baby Eu direi, I love you Baby, eu direi, I love you I love you I love you I love you Não perca a oportunidade de todas as noites dizer pro seu amor palavras de amor Diga que o ama, diga que a ama Todos estamos experimentando graças especiais de Deus nessa noite, não é mesmo? Tantos casados como solteiros Estamos aprendendo bastante com as letras das músicas E sendo formados por cada ensinamento que essas músicas contêm E continuemos meditando um pouco mais sobre a sublima invocação matrimonial Que foi elevada pela Santa Igreja Católica A dignidade de sacramento Você sabe a grandeza do que isso significa? Significa que o matrimônio não é uma invenção humana Mas foi criado pelo próprio Deus Tornando-se na vida do casal um sinal sensível e eficaz da graça divina Instrumento de santificação e de salvação O matrimônio é sagrado São Francisco de Sales dizia o seguinte Deus junta o marido e a mulher em seu próprio sangue E por isso é que esta união é tão forte Que antes se deve separar a alma do corpo de um e de outro Do que separasse o marido da mulher O próprio Deus imprimiu a vocação ao matrimônio Na natureza do homem e da mulher Conforme saíram da mão do Criador Feitos sua imagem e semelhança no amor Por isso o amor mútuo entre um homem e uma mulher É uma imagem do amor absoluto e sem defeitos De Deus pelo homem Esse amor é bom Ele é muito bom aos olhos do Criador Homem e mulher foram criados um para o outro Como nos diz a Sagrada Escritura Não é bom que o homem esteja só A mulher, carne de sua carne É igual a ele, bem próxima dele Lhe foi dada por Deus como um auxílio Representando assim Deus em que está o nosso socorro Por isso um homem deixa seu pai Deixa sua mãe e se une a sua mulher E eles se tornam uma só carne Desde sua origem O Senhor Deus mostra seus desígnios Para a vocação matrimonial A união indestrutível de duas vidas Que se doam mutuamente Para a felicidade e salvação Um do outro e dos filhos Que nascerão como frutos dessa união Vejamos o que nos diz São José Maria Escrivá Sobre esta união que é santificada Pela presença de Deus O amor puro e limpo dos esposos É uma realidade santa Que eu como sacerdote Abençoo com as duas mãos O matrimônio é um sacramento Que faz de dois corpos uma só carne O Senhor santifica e abençoa O amor do marido pela mulher E o da mulher pelo marido Estabelece não somente A fusão de suas almas Mas também a de seus corpos Seja ou não chamado A vida matrimonial Nenhum cristão pode desprezá-la Isso mesmo Ninguém pode desprezar Ninguém pode desrespeitar Ou desvalorizar a vida matrimonial Isso seria uma profanação A este santo sacramento instituído por Deus Por isso toda a família Deve honrar e reverenciar A união matrimonial Que lhe deu origem Mulheres Amem vossos maridos Dediquem-se a cuidar deles Com muito carinho e dedicação Arrumem-se para eles Fiquem cheirosas Fiquem belas A cada dia os encantem Com sua beleza interior e exterior Sejam amigas Sejam companheiras Sejam O motivo da felicidade Aposto aos sacrifícios Que a vida nos há de oferecer Maridos Escutem agora a exortação de São Paulo Que diz Amai vossas mulheres Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Vejam que grande responsabilidade Amar Dar a vida Doar-se por vossas mulheres Garantir a segurança A proteção A felicidade A companhia A oração Vejam o que São João Crisóstomo Diz para vocês maridos Que deves tu dizer a tua mulher Diz-lhe com muito carinho Eu escolhi-te Amo-te E prefiro-te a minha própria vida A existência presente não é nada Por isso as minhas orações As minhas recomendações E todas as minhas ações Realizo-as para que nos seja concedido Passarmos esta vida de tal maneira Que fiquemos reunidos na vida futura Sem mais nenhum medo da separação O tempo que vivemos É curto e frágil Se nos for concedido Que agrademos a Deus durante esta vida Ficaremos eternamente com Cristo E um com o outro Numa felicidade sem limites O teu amor encanta-me mais do que tudo E não conheceria infelicidade Mais insuportável Do que ser separado de ti Assim nos fala São João Crisóstomo Filhos Vocês também têm um papel importante No casamento de seus pais Rezem sempre por eles Promovam o amor e a unidade entre eles Amem seus pais Todos os casais amem-se Não tenham medo de viver A aventurosa vida de amor e união Doação e compromisso um com o outro Vivam para fazer o outro feliz Queiram ao outro Com o mesmo entusiasmo Que tinham quando se conheceram Mantenham-se em Deus E em Deus Superem juntos as dificuldades Não deixem que nada os separe Caminhem lado a lado Na estrada que leva ao céu Sejam o motivo da salvação um do outro Assim vocês encontrarão a felicidade eterna E conquistarão a coroa de glória na eternidade Que todos os casais Acolham esses ensinamentos que ouvimos agora E vivam em santidade Guardados por Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima Assim seja Amém Continuemos agora Com o coração bem atento As mensagens das músicas Que estão sendo cantadas nessa noite Aproveite as inspirações dessas músicas Para emocionar o coração do seu amado Ou de sua amada Voltemos agora ao palco Com os intérpretes do amor Olha e nós iremos agora Para mais um momento muito importante Marcante aqui da live Intérpretes do amor Alguém imagina aí o que seja? Dá uma dica aí, Diego Vai, prepara a dica A dica é a seguinte, ó Tens recebido os meus Recados de amor Pegaram aí a dica? Então, está começando agora Na live intérpretes do amor O quadro Recados de amor É isso aí É isso aí E você pode enviar agora Seu recado de amor Apaixonante para o seu amor Aqui no nosso superchat Se você já enviou Envie novamente Se você não enviou Aproveita para se declarar E talvez Ter o seu superchat Lido aqui Na live dos intérpretes do amor Olha que oportunidade Que oportunidade Divina Nós estamos tendo aqui hoje Na live intérpretes do amor Para os casais se declararem aí Um para o outro Trocarem Terem essa troca de amor E atenção aí Aos casados Namorados Não percam essa oportunidade Elas existem Para serem aproveitados Não é mesmo? E aí Cris Quem vai ganhar? Quem vai se emocionar mais? Quem vai emocionar mais Aqui na live intérpretes do amor? Será os homens ou as mulheres? Eu acho que são as mulheres Porque mulher é mais sentimento Sabe? Você acha Cris? Eu acho que vai ser os homens Os homens estão bem inspirados A Bete já leu alguns Alguns superchats ali dos homens Alguns chats Mas continuando Inclusive Você quer aqui Abrir o quadro O recado de amor Deixando a sua declaração De amor para o seu esposo? Com certeza Meu amor Rafael Amor da minha vida Quero dizer para você Que eu sou muito agraciada por Deus Por ele ter me dado você Como meu esposo E como o pai dos nossos filhos E eu quero honrar Esse presente de Deus Te amando todos os dias E cuidando de sua alma E de nossos filhos Até chegarmos ao céu Te amo meu amor Olha aí que declaração Rafael Parabéns aí pela esposa E pela família Então vamos ler aqui Alguns superchats Daqueles que não hesitam Em demonstrar o seu amor Não é Cris? Que não economizam nas palavras Então vamos lá Abrindo aqui Vários superchats chegando Vamos iniciar aqui Com Genedier Freire Ele disse o seguinte Para sua esposa Ponha seu ouvido no meu coração Escuta o que diz Eu amo você meu amor Viviane Freire Te amo até o céu E em resposta a Genedier A Viviane disse Viviane Freire Meu eterno namorado Meu esposo Minha companhia de todas as horas Meu amor Sou muito agraciada Por tê-lo comigo Ao meu lado Em todos os momentos E hoje Diante de Deus E de minha vocação Renovo meu sim Aquele sim eterno Até o céu Te amo Show Olha só E Diego Mota Que o nosso tecladista Já deixou a sua declaração Para o seu amor Meu eterno amor Deus foi muito bondoso comigo Em ter me dado você Te amo Meu presente de Deus E em resposta ao Diego Mota A Luciana Mota disse Amosão da minha vida Sou muito feliz em Deus Pois há quase uma década Recebi de Deus Diante do altar O grande presente Que é a liberdade de lhe amar Sem limites Que mulher apaixonada Você me preenche em tudo Amo amar você Olha só O embate está disputado Os homens Fazem as mulheres já Respondem Já respondem Gisele Oliveira diz o seguinte Amor da minha vida É quase impossível Não me emocionar Quando lembro da nossa história de amor Te amo profundamente Até o céu E a Alane Oliveira Que é a esposa do Gisele Não deixou barato Ela disse assim Meu amor Gisele Oliveira Sempre te amarei intensamente Até o céu Ao seu lado Eu sempre fico em paz Tranquila E imensamente feliz Te amo Amor da minha vida Parabéns casais apaixonados E o René Bertrand Diz o seguinte Agradeço a Deus Pela minha esposa Nara Stephanie Ela é perfeita Sou apaixonado Louco por ela Muito obrigado meu Deus Muito obrigado vocação de Jesus Te amo muito meu amor Você é a minha realização Olha só E aí Stephanie Em resposta ao marido dela Disse assim Louvo a vocação de Jesus Pois nela encontrei O grande amor de minha vida René meu amor Você é meu príncipe Amo cuidar de você Você e Deus São meu exército protetor E o Gil Costa Que ousou na declaração Vamos ver se eu consigo ler aqui Né Cris Gil Costa Diz para o seu amor Neném te amo I love you so much Acertei a professora As professoras aqui E em resposta ao Gil A Jade Carmona Disse assim Gil Costa Lima Meu amor Você foi um presente Dado por Deus Para mim Obrigada por me fazer Conhecer o amor maior Nosso amado Deus Através do nosso amor Sou muito feliz Por ter você em minha vida Nossos filhos Nossa família Amo você eternamente E o Francisco José Diz o seguinte Eita Já se foram 37 anos De love De todos os dias Te amo muito Minha nega Lucimar E toda a consequência Deste amor Todos e cada filho Todos e cada nora E todos e cada neto E a Eliane Leite Diz para o seu amado Para o meu amor Rodrigo E para a nossa união Peço a proteção Do nosso Deus E de nossa Mãe Santíssima Te amo E sou muito feliz Pela linda família Que construímos juntos E juntos Estaremos para sempre Francinaldo Sindor Diz o seguinte Arrebatador Que Deus una Cada vez mais Os casais Amém Amém Sunweib disse Para o seu amado João Paulo Crisóstomo Meu grande amor Obrigada por todas As provas de amor Só tenho a agradecer A Deus Por ter nos formado E ainda está nos formando Nesta vocação santa Sobre o amor Que agrada a Deus Eu te amo muito Deus te abençoe Paulo Roberto Já disse aqui Para sua esposa Meu amor Paula Lisandra São sete anos De cumplicidade Doação Entrega E infinitas bênçãos De Deus Minha amada Que Deus abençoe Generosamente O nosso amor Amo você Muitos casais Apaixonados Aqui Liliana Barreto Disse Paulinho Ao te ver Pela primeira vez Meu coração Pulsou de grande emoção Estava conhecendo O grande amor Da minha vida Hoje O que te digo Te amo Te amo Cada dia mais Sou imensamente feliz Jean Bastos Diz para sua amada Jordana Santiago Que Deus possa continuar Nos proporcionando A nossa extraordinária História de amor E a Valéria Brás Disse assim Beto Silva Louva a Deus Pelos nossos 22 anos De casados Nosso dia 12 De junho É sempre muito esperado Das inúmeras escolhas Que fiz Em minha vida Dizer sim A você Foi a melhor E a mais acertada E a mais acertada delas Te amo Te amo Meu amor E Maxwell Roger Nobre Rabelo Minha esposa Meu amor Meu presente de Deus Minha ajuda adequada Amo-te imensamente E peço a Deus Que abençoe Abundantemente Nosso matrimônio Amém E a Nayana Guerra Disse para o seu amado Por toda a vida Meu grande amor André Tiago Freitas Disse para a sua amada Tamires Freitas Meu amor Hoje o dia Está sendo totalmente Contrário Ao que estávamos planejando Está sendo muito difícil Mas eu não poderia Deixar de dizer Que te amo muito E que sou muito grato A Deus Por te ter Em minha vida Te amo E uma esposa apaixonada Que a Ayana Mendes Disse Amor Sou muito grato A Deus Por ter você Ao meu lado Por Deus No seu infinito amor Ter colocado você Em minha vida Te amo Meu amorzinho Eternamente Lucas Araújo E Jonas Dutra Já disse aqui Para sua esposa Parabéns Amor Da minha vida Ayana Dutra Sou eternamente Grato a Deus Por ser Essa maravilhosa E dedicada esposa Te amarei Para sempre Muitas declarações De amor E as mulheres Estão apaixonadas Aqui Os homens também A Regilene Silva Diz assim Amor Sou muito apaixonada Por você Desejo que nosso amor Cresça cada vez mais Sou uma mulher Feliz e realizada O seu amor O seu amor Me conquistou E o Ricardo Salles Só para dizer Que eu estou falando Aqui a verdade Os homens estão Esperadinhos Eu acho que vão ganhar Ricardo Salles Já disse o seguinte Ana Laura Meu amor Sou muito grato a Deus Por ele ter me dado Como se fosse a primeira vez Everardo Souza Mandamentos do Senhor Em suas vidas Amém Leandro Carpegiani Diz para sua esposa Nini O meu amor Por você Aumenta Cada dia Que passa Eu posso não dizer Vezes suficientes Mas nunca esqueça Eu te amo Meu amor Outra mulher apaixonada Disse assim Adelina Glória Obrigada meu Deus Por mais um dia Pertinho de você Meu amor Pedro Com nossos filhos e netos Com eles Iremos até o céu Juntos Com nossa vocação Amém O Johnny Silveira Já disse aqui Amo amar você Minha linda Maravilhosa Sensacional Espetacular Minha eterna namorada Te amo eternamente Jéssica E a Meire Silva Já muito inspirada Nas canções Que foram cantadas Aqui Disse assim Eu e você Você e eu Extraordinária História de amor E Deus mudou E reescreveu Nossa história Quando conhecemos A Deus Na vocação de Jesus Obrigada Senhor Obrigada Vocação de Jesus Vicente Júnior Meu grande E eterno Amor Olha só Nacélio Rodrigues Disse Antônia Eu te amo muito Agradeço a Deus Por colocar você Na minha vida Obrigado Por ser minha ajuda Adequada Eu te amo Luana França Bendito seja Deus Pelo nosso matrimônio Hoje Fazemos três anos De casado Parabéns Deus abençoe Luana Te amo Meu amor Luana E Eduardo Ronaldo José Ronaldo José disse Celebrando hoje 25 anos De uma aliança Selada por Deus Olha só Parabéns Louvo ao bom Deus Pela sua infinita misericórdia Que se expressa Todos os dias Através da minha amada Esposa Fran Amo você Josiliane da Rocha Para o meu primeiro E único amor Sid Clay Você é bem precioso Ajuda mais Que adequada E também O super papai De nossa Clara Maria Te amo para sempre E o Everton Barbosa Disse para sua amada Amor Eu te amo tanto Que você nem imagina o quanto Te amo eternamente Valda Martins Para o seu amado Wesley Martins Amozão Amemos cada vez mais Ao Senhor nosso Deus Pois é Ele Que inspira O nosso amor E faz crescer Cada vez mais Ofereço-te Todas as músicas Desta noite Se garantiu aí Olha só O Lindenberg Gomes Disse o seguinte A minha esposa Maria Duarte Você é meu maior presente Te amo eternamente Meu amor Deus nos abençoe sempre E uma mulher Se declarando Para o seu amado Josilene Lima Meu marido Márcio Lima Bendito seja Deus Por sua vida Você me faz Imensamente feliz Todos os dias Especialmente Por ser um homem De Deus E que me dê Os filhos mais lindos Do mundo Te amo Para sempre Olha só E são muitas As outras mensagens Que estão chegando Se a gente fosse ler Aqui todas Ia passar a noite Não é Cris? Sim E eu acho que os homens Ganharam será? Eu achei as mulheres Bem apaixonadas Mas quem venceu Mas quem venceu Na verdade Foi o amor Não é? Então A live Intérprete do amor Continua E tem mais surpresas Nessa noite Aí aproveitem Aos casais Aos namorados Tem mais surpresas E eu vou dar só uma dica aqui Vocês irão aí Continuar mandando Mas a dica é Mandem no superchat O título da música Ou o trecho da música Aqui do repertório Dos intérpretes do amor Que marcaram Que marca A relação de vocês Que marcou Que vocês escutam Lembram um do outro Quando estão longe Aquela música até Que foi usada No casamento de vocês Na entrada da noiva Naquele trecho Das alianças Que marcou bastante Então você pode colocar Lembrando Repetindo Coloque no superchat O título da música Aqui do nosso repertório O intérprete do amor Que marca a história de vocês Combinado? Daqui a pouco Tem mais surpresa Depois de tantas Mensagens de amor Agora me diz Se amar não é sentir-se feliz Só por estar Perto da pessoa amada Esse amor gera Um vínculo tão profundo Que a gente acaba Não conseguindo mais Se imaginar Um sem o outro É impossível, não é? É por isso Que vemos Tantas expressões De fidelidade De carinho E amor Entre os casais No nosso chat Que essas promessas De amor Firmadas mais uma vez Hoje Sejam alimento real E fortaleçam sempre Cada relacionamento Que através dessa live Apresentamos Diante de Deus E vamos cantar Mais uma canção Inédita Uma canção Belíssima De amor Que retrata Todo o amor Que nós temos Dentro de nosso coração Amo estar com você Sou completamente apaixonada Amar Amar É sentir-se feliz Feliz por estar Perto da pessoa amada Não é um simples fato Não é um simples fato É fenomenal Não é um simples fato É excepcional Amor Quando estou com você Amar Não preciso de mais nada Me sinto segura realizada Amor Você faz parte de mim Você faz parte de mim Não consigo me imaginar Sem você O ar que eu respiro É você São os seus Meus beijos de amor Tenha-me sempre seus pensamentos Pois você hábitos meus Todos os momentos Tenha-me sempre seu coração Pois o meu coração Pertence todo a você Tenha-me sempre seus pensamentos, pois você hábitos meus todos os momentos Tenha-me sempre seu coração, pois o meu coração pertence todo a você Que meu amor seja um consolo pra você, não quero nunca, nunca lhe ver sofrer Amor, amor, amor Que meu amor seja a luz a lhe iluminar, brisa suave a lhe envolver, só o ar de aquecer Não preciso de mais nada Amor meu, você faz parte de mim Não consigo me imaginar sem você, o ar que eu respiro é você Amor, 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 amor Amor Que meu amor seja a luz a lhe iluminar, brisa suave a lhe iluminar Amor meu, você faz parte de mim Não consigo me imaginar sem você, o ar que eu respiro é você Amor meu, são seus meus beijos de amor Meus beijos de amor Amo muito amar você Amar você Amar você E eu queria aproveitar esse momento, essa música maravilhosa, essas canções lindas Que nós estamos cantando Pra também me declarar ao meu amor Vou olhar pra cá, pra dizer Bem pertinho de você Bem pertinho de você, meu amor Você é o maior presente que Deus me deu Você é o meu aprisco, a minha coluna, o meu bem, a minha vida Você faz parte de mim Eu já não consigo me imaginar sem você Amor, amo muito amar você Amor Imagina aí o coração do esposo da Maiara agora Aguenta coração Filipe, é muito amor nessa noite apaixonante E amar não é apenas cuidar Amar é doação Amar é doar o tempo Doar a preocupação com o outro Doar o interesse Amar é alegria Pelo bem do outro É querer fazer o bem em cada detalhe da vida Até nos atos mais simples Como um sorriso sincero Um sorriso amável Por vezes é o suficiente pra devolver a paz Em um momento entre o casal Que poderia resultar em uma discussão Então, o que você acha, Mau? Sobre sorriso entre o casal? Que sorriso, que alegria Pode expulsar o mal E aí o casal tem que aproveitar então Pra continuar com aquele sorriso Sabe aquele sorriso de conquista? Naquela fase da conquista? Esse sorriso nunca pode sair da vida do casal Então, esposos Sejam a alegria do coração de suas esposas E mulheres, esposas Sejam a alegria do lado de vocês Pros filhos, pro marido Sorriam, sejam felizes amando É isso que nós iremos cantar agora Tudo em mim Me leva a você Meu amor Minha vida é alegria Minha vida sem você Não consigo imaginar Você me acorda Eu desperto para o amor Já não sei viver sem o seu amor Nunca amei Quero amar até amor Tudo em mim Me leva a você Tudo em mim Me leva a amar você Amar você Amar você Amar você Amor Amor Quero amar até amor 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 Antes de você Tudo era silêncio Seu amor Que deu voz É o meu coração Que seu amor Dei a você Felicidade Amor Amor Tudo em mim Tudo em mim Me leva a você Amar você Amor Amar você Amar você Amor Tudo em mim Tudo em mim Me leva a você Tudo em mim Me leva a amar-te Amar você Amor Amar você Amor Oh, 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 quero sempre com você estar Oh, 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 tu e teu amor conquistar Oh, 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 pedir seus beijos cheios de amor Oh, 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 quero amar de amor Nada feito por amor é pequeno, já disse Santa Terezinha, por isso tudo é grande no amor Pra ele não há medidas E na vida de um casal é natural que esteja ali todos os dias buscando uma forma de surpreender o amado É um café da manhã, é aquela mensagem de eu te amo no intervalo do almoço Que horas você chega, meu amor? Vem logo que estou morrendo de saudades Esses atos simples ajudam a construir a felicidade do casal Basta que estejam dispostos a fazer unicamente a vontade de Deus E olha só, os frutos na vida de um casal que faz a vontade de Deus são incalculáveis Frutos que colhemos na terra e no céu E os filhos, olha filhos, missão para vocês, são, os filhos são parte desses frutos E eles têm a missão, é dever dos filhos também cuidar do matrimônio dos pais De serem ajuda adequada para os pais, de fazer os pais se apaixonarem ainda mais um pelo outro De rezar pelo matrimônio dos pais, pela família de vocês Motivem filhos, motivem aí seus pais a estarem pertinho um do outro Curtindo essa live juntos Diz para o teu pai mandar aquela declaração no superchat apaixonado pela sua mãe Enquanto isso, a gente canta! Tudo é grande no amor Pra ele não há medidas O amor medido é pobre, não tem fundamento O autêntico amor Em nada é pequeno A suprema felicidade só se encontra no amor Sabe como? Vivendo o amor Que para o amor Feliz é aquele Que vive enfermo de amor Quem ama dá vida por quem ama No amor No amor E com o amor Vencemos tudo A maior potência dessa moda que existe Sabe o que é? É o amor Encontrei você Encontrei o amor Posso afirmar Assim é nosso amor Assim é nosso amor Um amor forte Um amor intenso Um amor arrebatador Amor de verdade Amor pra valer Encontrei você Encontrei você Encontrei o amor Encontrei o amor Posso afirmar Assim é nosso amor O amor O amor forte O amor forte O amor intenso O amor arrebatador Amor de verdade Amor pra valer Encontrei você Encontrei você Encontrei o amor Encontrei você Encontrei você Encontrei o amor Oh yeah Na, 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 amor Vivendo amor E para o amor Feliz é aquele Que vive enfermo de amor Quem ama dá vida Por quem ama No amor E com o amor Vêssemos tudo A maior potência dessa Mata que existe É o amor Encontrei você Encontrei o amor Posso afirmar Assim é nosso amor Um amor forte Um amor intenso Um amor arrebatador Amor de verdade Amor pra valer Encontrei você Encontrei o amor Oh, yeah Na, 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 amor Oh, yeah Uh, 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 uh você pode estar longe de alguém que está dentro do coração, não é verdade? Quando pode sentir a satisfação de estar ali juntinho, pertinho, como você está aí em casa com seu amor, assim é no namoro e mais ainda deve ser, depois que casa, você tem que se afastar um tempinho, um minutinho sequer, a saudade aumenta, queima no coração, mas me diz, você pede a Deus que abençoe o dia do seu amor, que cuide dele, enquanto ele está longe, está trabalhando, está nas suas ocupações, que proteja e também pede que ele nunca esqueça de você, nos pensamentos, nas lembranças, se você ainda não faz isso, cria esse hábito, isso também é amor, é zelo, carinho, proteção, pede também a Deus que deixe vocês unidos para sempre e por onde seu amor for, que ele possa lhe levar, é isso que nós iremos cantar agora. Amor, vou te pedir o que faço forte, amor, não esquece de mim, pensa em mim, onde estiveres, em teus pensamentos, me abraça e me beijar, me abraça e me beijar, faz-me fogoar com a imaginação, escuta minha voz em teu coração, temos o que me sentir, com minha lembrança, faz-me fogoar com a imaginação, escuta minha voz em teu coração, tem certeza, de meu amor por ti, Por onde fores, me leva, me leva, não esquece de mim, por onde fores, me leva, quero, por tua imaginação, me leva em teu coração, faz-me, meu amor, Por onde vai, está sempre bem definido, A noite antes de dormir, desça em mim, desça em mim, quando acordares, pensa em mim, e pede a Deus que nos abençoe, pede a Deus que nos deixe unidos, unidos para sempre, faz-me fogoar com a imaginação, escuta minha voz em teu coração, tem certeza, de meu amor, meu amor por ti, Por onde fores, me leva, te amo amor, te amo amor, não esquece de mim, por onde fores, me leva, quero, por tua imaginação, me leva em teu coração, por onde fores, me leva amor, por onde fores, me leva em teu coração, me leva em teu coração, me leva em teu coração, amor, é uma noite de muita inspiração, então, seu coração está puçando, bem forte pelo seu amor, manda agora aquela mensagem, porque agora, nós iremos fazer um quadro bem especial, na nossa live, Intérpretes do Amor, qual é o nome do quadro, Michael? A trilha sonora do nosso amor, A trilha sonora do nosso amor, explica um pouquinho, como que se dará esse momento, para ninguém em casa perder o seu momento, de publicar a sua mensagem, é o seguinte, alguns casais mandaram, foi sugerido no quadro anterior, mandaram trechos de música, que marcaram muito o seu relacionamento, marcaram o seu namoro, marcaram ali o seu noivado, marcaram a cerimônia, e o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cantar um trechinho dessa música, e oferecer para você, então, você que mandou o superchat, mandou o superchat dizendo, o trecho da música, e ofereceu, vai ser, pode ser que nós, pode ser que a gente cante agora, estou emocionado, pode ser que a gente cante agora, e quem não mandou ainda, ainda dá tempo, vamos ver se dá tempo, vamos ver se dá tempo, Elisa, eu estou vendo uma coisa interessante aqui, só um parêntese, na nossa live, Intérpretes do Amor, muitos casais participaram, é verdade, estou vendo ali o chat também, muita movimentação, entre namorados, noivos, casados, mas também muitos solteiros, olha que benção, que maravilha, então vamos fazer o seguinte, quem é solteiro, e está com a gente, nessa noite maravilhosa, coloca aí um coração, você pode escolher a cor que você quiser, coração amarelo, vermelho, coração azul, coloca aí um coração, e os casais, os casais, o solteiro vai colocar o que? Um coração, um coração, então os casais vão colocar, dois corações, está lembrando disso? Dois corações para os casais, sejam namorados, noivos, né, casados, e um coração para o solteiro, vamos ver como é que está, vamos ver como é que está aqui, os solteiros um coração, e os casais, dois, deixa eu te conviver aqui, um coração aí da Maria Clara, do Joy Wesley, Joy Wesley está aqui, um coração para ele, e aí? Um coração de Carol Motta, Júlio Gugel, Tiago Lima também com a gente, Muitos solteiros, Marcos Fernando, Dois Corações, Samara Guerra, Muitos Corações, essa aqui está apaixonadíssima, Márcio Silva Lima, Pronto, um coração da Leandro Lima, Tiago Lima, Marliane Silva, todos esperando em Deus, todos com muita, muita confiança em Deus, esperando a vontade de Deus para as suas vidas, e dois Corações, Leio, vai. Dois Corações, tem Luciana Motta, Gisele Oliveira, tem Tânia Motta, Lana Bonfim, Salmi Sabóia, Cristina e seu amor, atento na declaração de amor, Dina Cláudia, É impressão minha, um coração está ganhando aqui, aliás, eu vou puxar aqui para o time dos casados, casados agora, comece por favor, dois Corações aí, dois Corações, movimentem o nosso chefe, ah, isso aí, subiu, solteiros também gente, turbina aí, um coração, vai subir, turbina aí os casais também, vai, dois Corações, e os solteiros também, e essa disputa, olha, Elayne, não, Elayne Bruno foi um coração, não é do meu time não, vou aqui do meu time, João Pedro, Salmi Sabóia, Ednardo Félix, Luelen Santos, olha, dois Corações aqui de Carlena Galvão, dois Corações mesmo, minha esposa amada, Jonathan Andrade, Jonathan Andrade, um coração, um coração, dois Corações, Gleiciane Bastos, Francinal do Sindor, dois Corações, é, não dá para saber não, aqui está, realmente essa live, Interpretes do Amor, é a live de todo mundo, né, é a live de todo mundo, e a disputa de um coração, os dois Corações, quem ganha é o amor, quem ganha é o amor, quem ganha é o amor, e tem música, vamos aqui para o nosso quadro, para o nosso quadro, como é o nome do nosso quadro, vamos dizer juntos, A trilha sonora do nosso amor, vou aqui procurar, só um instante, primeira mensagem, vamos lá, vou aqui, Monalisa, Roberto Teixeira de Oliveira Júnior, está oferecendo a música, Nada Temas, meu amor, para Ivana Barros, o Roberto Teixeira está dizendo, que essa música, marcou muito, marca muito a história deles, vamos cantar então, Nada Temas, alguém mais aqui, falou do Nada Temas, que não chegou nada, então pronto, um oferecimento agora, de Roberto Teixeira de Oliveira Júnior, para Ivana Barros, o tom aí, por favor, Ivana, o Júnior está oferecendo, para você, essa canção, Quem poderá estar contra Ti, se Deus te ama, se Deus te ama, eu também, te sentir segura, tens luz a defender-te, eu e Deus, somos teu exército, quem está dizendo é o Júnior, viu, protetor, meu amor, Quem mais Elisa, quem mais? Olha aqui o Gisele Oliveira, dizendo para sua esposa Alane, amo você, não tem como desistir, vamos cantar essa, tem mais alguém pedindo essa? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo essa aqui, e tem resposta também aqui, Gil Costa, mas é outra música, e a gente vai cantar essa do Gisele, em homenagem, Gisele oferecendo para? Para sua esposa Alane, 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 escuta aí, um oferecimento para você, do Gisele, Amo você, não tem como desistir, voltar atrás, eu só consigo amar você, só sei que me amo, e quero a ir para ela, se essa música marcou a vida do Gisele, e da Alane, Alane, o Gisele vai fazer essa parte aqui para Alane, prepare aí Gisele, ponha seu ouvido no meu coração, que é seu, escuta, escute o que ele diz, diz aí Gisele, vai, só um momento, só um momento, Gisele, guarda aí, Gisele, guarda, porque Thales Viana aqui, tá suplicando, pedindo, toca essa música também, para minha esposa linda, Patrícia, aí, então pronto, vamos mais uma vez, você põe seu ouvido, junta Thales e junta Gisele agora, aqui o Thales, Thales vai, vai até cantar aqui também, põe seu ouvido no meu coração, que é seu, escuta, escute ele diz, canta ali para ela, vai para nós, eu amo você, é isso aí, que noite apaixonante, tem mais gente pedindo? tem sim, tem aqui ó, eu vou chamar aqui mais um intérprete do amor, por favor, a Cris, a Cris prepare aqui, Encontrei Você, Encontrei o Amor, o Everton disse que essa música, marca muito, a história dele com a Jaque, e está dizendo obrigado, por escolher a melhor parte, o Senhor, então vamos cantar aqui um trechinho, pega, por favor Cris, pega esse aqui mesmo, o refrão, é um oferecimento de Everton Barbosa, para sua esposa, Jaqueline, posso afirmar, assim é no seu amor, um amor forte, um amor intenso, um amor arrebatador, amor de verdade, amor pra valer, é encontrei você, é encontrei o amor, é encontrei o amor, tem mais alguém oferecendo aí, por onde fores? É muita música, é mensagem demais, eu vou pedir ajuda aqui da produção aqui do lado, por favor, enquanto você vai cantando aí o refrão aí, então vamos lá, então atenta a Carla, e a Stephanie, canta aí em casa, vamos lá, por onde fores? Por onde fores, me leva, te amo amor, não esquece de mim, por onde fores, me leva, quero, isso, me leva em teu, cantado tão alto, que deu pra ouvir daqui, deu pra ouvir daqui, deu pra ouvir daqui, olha só, C. Dualdo Silva, está oferecendo pra sua esposa, e Amanda Martins também está oferecendo pro seu esposo, recebi de Deus um grande presente, ah, chegou aqui também, Luciana Mota, está oferecendo pra o seu esposo, eu vou chamar aqui dois intérpretes, por favor, Marcos Paulo Maiara, vão cantar aí o refrão de, recebi de Deus um belo presente, se existem palavras para expressar o amor, vou buscá-las no coração de Deus, ponte inesgotável de amor, és quem eu amo, é verdadeiro o que sinto por ti, quero te fazer feliz, aproveita aí, por toda a minha vida, show de bola, show de bola, é isso aí. Você viu esse da Marília Oliveira? Aproveitando aqui, intérprete Mayara, por favor. Mayara, Marília, está aqui declarando seu amor por seu esposo, Ivan Barroso. Nossa música, ao seu lado, nada temo, Ivan Barroso, o amor da minha vida. Então, que agora Marília, possa cantar pro seu amor. Muito bem, vamos solte a voz Marília, e cante para o seu esposo. E as outras esposas também, que não conseguiram ainda, declarar o seu amor, mandar o seu superchat também, podem cantar. Vamos lá? Comigo, hein? Ao seu lado, nada temo, sempre estou e sou feliz, você é uma dádiva de Deus, para mim. Ao seu lado, mantenho necessidade de mais nada, pois você me preenche em tudo. Lindo demais. Joey, José, Joey, José Wesley, Jacinto Martins. Ainda não, né? Ainda não, ainda não. Calma aí. Aqui é o José Wesley. É o José Wesley. Não é o Joey Wesley. Jacinto Martins está dizendo assim, amor meu, como sinto nessa canção, eu também quero lhe dizer, toda noite eu direi que amo você. Ô, José Wesley, canta daí, tá? Vamos fazer aqui, vamos te ajudar, oferecendo para a sua esposa, né? Sua esposa, namorada. Se você puder, diga aí o nome da pessoa também, que a gente fala aqui. Toda noite eu direi que amo você, irei beijá-la, a noite vai passar. Baby, quando o dia amanhecer, darei a você o amor que disse ter. Chegaram mais músicas. João Gabriel, eixa essa daqui, será que vai dar certo? Távola, meu amor, você é o incalculável, bem que Deus me deu, um presentão, tão maravilhoso, que todos os dias, tenho que correr, para te superar no amor, te amo, minha flor até rimou. Correr para te superar no amor, te amo, minha flor. E eu vou aproveitar aí, a deixa do João, João Gabriel, para a Távila. Távila. E vou oferecer também, para minha amada esposa em casa, então, vamos juntos, cantar esse refrão aí, apaixonante. Meu amor, você é uma joia rara, incalculável, bem uma dádiva, que Deus guardou para mim. Pelo brilho de seu amor, fico deslumbrado, fascinado, maravilhado, apaixonado, sou um homem afortunado, pois terei você, para sempre, junto de mim. Pegou de surpresa, viu? Pegou de surpresa essa. Poxa, o pessoal está em casa, mandando muitas músicas, muitas. Tem aqui, ó, tem aqui Crislânia Gomes, está aproveitando a oportunidade, ela vai chegando ali, inclusive, para oferecer para o seu esposo, Rafael, e também a Maiara Sibeli, está oferecendo para o seu esposo, Felipe, a música, Extraordinária História de Amor, Música Inédita que nós cantamos aqui, cantar um refrãozinho, Cris. Bora. Amor, esse é para você. Música Inédita que nós cantamos aqui, que não existe amor, como o nosso amor. Lindo demais! Aqui, o João Paulo, está dizendo que tem uma música que é Vi o sorriso dela e aconteceu, aconteceu o que eu queria, me apaixonei. Vamos cantar o refrão dessa aqui, certo? O refrão. Sai, essa, sai. Essa aqui vai cantar. Vamos lá. É surpresa, é surpresa, viu? Surpresa. João Paulo, você nos pegou de surpresa, mas você não vai ficar sem ser atendido. Vamos cantar essa música do João Paulo para a sua esposa aí. Vamos lá. Para a Jéssica. Assim, ó. E eu vi, vi o sorriso dela e aconteceu, aconteceu o que eu temia, me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu vi, vi o sorriso dela e aconteceu, aconteceu o que temia, me apaixonei. Hoje sou feliz, Hoje sou feliz, namorei e casei. Tem gente pedindo a música que ainda não cantou, mas se for só o refrãozinho, dá? Caroline Alves. Amor, amor, amor para meu branquinho, que amo até o céu. Te amo, André. Amor, amor, amor. Minha, a mulher está aqui. Para quem é? Para o branquinho. O branquinho. O branquinho dela. Então, André. O branquinho dela, né? Vamos aí cantar. Amor, amor, amor. Refrão, né? Olha lá. Ai, 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 não quero te perder. Amor, 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 quero te ter. Te pertenceria sofrer, Te ter a alegria do meu viver. Ai, 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 não quero te perder. Amor, 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 quero te ter. Te pertenceria sofrer, Te ter a alegria do meu viver. Canta aí. Quem é? Carol, né? Carol. Canta aí, Caroline, vai. E canta também os apaixonados. Do meu viver. Tem mais? Tem muitas aqui, gente. Vamos lá, aqui. Cristiano Lima. És meu amor, meu porto seguro, minha razão de viver. Tudo em você me leva a amar você. Música. Quantas promessas fizemos uma ao outro na presença do Senhor, que quase ele declama essa declaração de amor em forma de música, né? Também teve uma pessoa, essa daí, também teve uma pessoa, calma aí, eu vou achar. Foi o Gil Costa. Gil Costa. Oferecendo para a sua esposa. Prometo amar, honrar, cuidar de você todos os dias de nossas vidas. Vamos nesse refrão? Esse refrão aqui. Vai. Prometo amar, honrar, cuidar, e respeitar você todos os dias de nossas vidas. Na alegria, eu mando até que a morte nos separe. Iê, é, é. Cara, são muito lindas. Canta aí. Vai, solte o metal. Tanto essa aliança até o último de minha alma no corpo, amor, amor. Olha aí, ó. Marcelo Brizeno está oferecendo para a sua esposa Thaís a música Intérpretes do Amor. Ele disse pra quer oferecer para a sua linda esposa que a ama muito e essa música marcou muito a vida deles, marca a história deles. Júnior Rodrigues também está oferecendo aí, eu não sei se é pra esposa, pra namorada, oferecendo um trechinho de Intérpretes do Amor. Ah, tá aqui. Ofereço pro meu amor Mônica Muniz. Então, Mônica Muniz, Júnior está oferecendo pra você, Thaís Brizeno, Marcelo está oferecendo pra você a música é essa daqui. Tens recebido os meus recados de amor Eu os tenho escrito na Peço a Deus que cada onda Seja um santo anjo Que os levem aos seus sonhos Sendo eles os intérpretes De meu amor Por ti Quero chamar aqui o outro intérprete Marcos Paulo, por favor. Vem aqui, Marcos Paulo Porque o Carlos Nascimento está oferecendo um trechinho de desejo que pensa em mim como eu penso em você Pega aqui o microfone da Elisa por gentileza Vamos cantar aqui, vamos lá. Vamos. Refrãozinho, né? Refrão? Vai lá. Marcos Paulo, já fica aqui, por favor. Marcos Paulo, porque muitas músicas infelizmente não vai dar pra cantar nessa noite, seria maravilhoso cantar, viu, gente? Seria maravilhoso mesmo porque é muito bom testemunhar, não é bom, né? Bom demais. Testemunhar o amor, as declarações de amor, isso nos fortalece. Inclusive, os pais façam isso na presença dos seus filhos, é muito bom. Os filhos são formados são formados a viverem esse amor verdadeiro esse amor que é gerado em Deus. Das músicas que foram pedidas muitas não vamos poder cantar entre elas, por exemplo, a música como é o nome da música agora? Nós vamos cantar Me Entreguei e Confessei Meu Amor Me Entreguei e Confessei Meu Amor e essa música Marcos Paulo vai cantar agora. Vamos lá. Vamos sim. E essa história é de quem soube esperar em Deus e um dia, um belo dia o amor lhe pegou de surpresa. É isso que nós iremos cantar. Não sei quando começou Nem sei onde começou Só sei que quando percebi Eu já lhe amava E quando começou Eu tentei esconder Mas meu coração Me denunciava Eu fui delatado Por um jeito apaixonado Você percebeu Que eu lhe amava O amor me pegou De surpresa Que surpresa boa Que surpresa boa Me entreguei e confessei Meu amor Você também se entregou E começou Seu amor Você me amava E eu lhe amava Me entreguei e confessei Meu amor Você também se entregou E começou Seu amor Você me amava E eu lhe amava É a nossa história De amor Quem também tem uma história Assim de amor? Olha só como aconteceu Eu lhe olhei E percebi Você tentava esconder Mas seu coração Me entregou Eu percebi Em você Te amou O amor Me pegou De surpresa A esse amor Me entreguei Me entreguei e confessei Com o seu amor Você também se entregou E confessou O seu amor Você me amava Você me amava E eu lhe amava Me entreguei e confessei Meu amor Confessa aí seu poder Vai Você também se entregou E começou Seu amor Amor Você me amava Você me amava E eu lhe amava Me entreguei Amor Você também se entregou Amor Você me amava E eu lhe amava É a nossa história De amor É a nossa história De amor Eita história linda de amor Na vivência dos casais Muitas são as confissões de amor Os gestos de carinho Palavras que são ditas Um para o outro Ao longo dos anos E é vontade de Deus Que os casais se amem Que sejam felizes É vontade de Deus Que expressem o amor Um pelo outro Porque as palavras amorosas Fazem o amor crescer Dão confiança Segurança De que o amor nunca vai acabar Então não economize Nas palavras de amor Não poupe as expressões de amor Seja criativo Nas declarações Também relembre Aquelas palavras carinhosas Que você costumava Ou costuma chamar Seu amado Sua amada E nesse momento De romantismo Sim De romantismo Que foi o próprio Deus Que preparou para os casais Encha a pessoa Que você ama De declarações amorosas E pra você Meu amor Meu lindo Tá lisbiana Eu quero dizer Que sem você Eu nem sei viver Comecei a compor Para você Aí bateu um desapontamento Não se preocupe Não se preocupe amor Não foi com você Eu me frustrei Foi condicionário Minha palavra mais linda Consegue corresponder Ao sentimento intenso Que tenho com você Mas nada me fará Deixar de declarar O quanto eu amo você Eu sonho com você Todas as noites Mesmo dormindo ao seu lado Se você se afasta O segundo se quer Quando você se reaproxima Meu coração dispara Acelera Acelera Foi assim Desde o início E sempre será Eu não posso existir Se não for pra você Sem você Eu nem sei viver Amor por você Sou capaz de tudo Vou até o fim do mundo Para lhe fazer feliz Eu não posso existir Se não for pra você Sem você Eu nem sei viver Amor por você Sou capaz de tudo Vou até o fim do mundo Para lhe fazer feliz É muito amor Pra caber dentro Do pequeno coração Ele vai explodir, viu? Vai explodir de amor Meu amor, você Parte de mim Se está comigo Nada me faz falta Meu amor, você é Meu coração Meu pensamento E minha alma Jamais me sentirei Sozinho com você Sem você Me sinto perdido Sem rumo Você dê um sentido novo Um sentido novo Ao meu mundo Eu sonho com você Todas as noites Mesmo dormindo Ao seu lado Se você se afasta Um segundinho se quer Quando você se reaproxima Meu coração dispara Acelera Foi assim Desde o início E sempre será Onde pro seu amado Pra sua amada Meu anjo Meu amor Meu coração Meu vida Meu príncipe Você é minha gatinha Gatão Lindíssima Mortão Espetacular Todo meu Todo meu Meu anjo Meu amor Meu coração Minha vida Meu príncipe Você é minha gatinha Gatão Lindíssima Mortão Espetacular Todo meu Não posso existir Se não for pra você Sem você Eu nem sei viver Amor por você Sou capaz de tudo Vou até o fim do mundo Para lhe fazer feliz Eu não posso existir Se não for pra você Sem você Eu nem sei viver Amor por você Sou capaz de tudo Vou até o fim do mundo Para lhe fazer feliz E depois de tantas palavras carinhosas E demonstrações de amor Ficou bem claro saber Onde é o melhor lugar do mundo É aí Ao lado de quem Deus escolheu Para você Não tenha dúvida Esse Essa que Deus uniu Que colocou pertinho de você Pelo sacramento do matrimônio É sim a pessoa certa Então lute Lute pelo amor de vocês Algumas pessoas Frustradas Por não terem conseguido Ser fiel Ao que prometeram Diante de Deus Estão difundindo O pensamento De que Todo mundo merece ser feliz Então se casar Não dá certo Você pode separar Esse é o pensamento errado Se você fizer isso Estará indo Contra a ordem de Deus Então vale a pena lutar Vale a pena vencer juntos Contando sempre Com a graça de Deus Aí é que está A verdadeira felicidade Queria pedir Aqui os meninos Para darem o tom Da nossa próxima música Eu vou cantar daqui E você canta aí Ao lado do seu amor Teve gente até que colocou No superchat No chat Afinem a voz Prepara os nuances Sabe qual é o melhor lugar do mundo Você sabe É ao seu lado Só mais uma vez Para concretizar Para selar no coração Sabe qual é o melhor lugar do mundo Canta aí pro seu amor É ao seu lado Se embora nessa noite linda Que o nosso coração Possa se apaixonar A cada momento Mais pelo nosso amor Ei amor Sabe qual é o melhor lugar do mundo Vou lhe dizer Sabe qual é o melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É ao seu lado amor É ficar com você É estar com você É por isso que em tudo Que me faz feliz Encontro você Meu amor Encontro você No brilho das estrelas Na luz do luar Na brisa da noite No ovalho da manhã Encontro você No sol que aquece No canto dos pássaros Em tudo que me faz feliz Você está Sabe por quê? Seu amor É sinônimo de felicidade Felicidade é amar você Seu amor É assim Me estasia Me arrebata Me eleva ao céu Seu amor É sinônimo de felicidade Felicidade é amar você Seu amor É assim Me estasia Me arrebata Me eleva ao céu É muito amor É um amor muito grande Desculpa esse poema Encontro você No brilho das estrelas Na luz do luar Na brisa da noite No ovalho da manhã Estar com você É ter a certeza De que sempre serei Surpreendida por você Meu amor Ah Como é prazeroso Como é prazeroso Estar ao seu lado Canta junto Seu amor É sinônimo de felicidade Felicidade é Amar você Seu amor É assim Me estasia Me arrebata Me eleva ao céu Me eleva ao céu Seu amor É sinônimo de felicidade Felicidade é o quê? Amar você Seu amor É assim Me estasia Me arrebata E me eleva ao céu Você pode cantar com a gente Sabe qual é o melhor lugar Do mundo É ao seu lado Você pode aproveitar mais essa canção Pra continuar juntinho aí Segurar na mão Dizer que ama escutar o som da voz do seu amor Ama sentir o seu cheiro Porque você vai estar sempre com ele Vai estar sempre com ela Aproveite essa noite maravilhosa com seu amor É verdade Você é o amor Minha vida não sei viver sem você Minha vida fica sem sentindo Sem brilho Sem luz Fica no deserto Sem você fico desnorteada Sem rumo Porque é você que me completa E realiza Me faz feliz Amor Amo ouvir sua voz Sentir Seu cheiro E o toque Suave de suas mãos Que me protegem Me acalentam E me fazem Mimos Você é o melhor presente Que Deus me deu Eu quero que saibam Estarei sempre com você Até onde me for permitido Por Deus Segurando sua mão Até meu último suspiro Amor Estarei sempre com você Até onde me for permitido Por Deus Amo você Amo você Meu amor Não tem como não se apaixonar Nessa noite linda A noite dos intérpretes do amor Quantos corações apaixonados É verdade Sou sortudo Por tê-lo ao meu lado Em minha vida Nem sei o que fiz Para merecê-lo Meu amor Meu desejo Meu desejo é de fazer você feliz E não me deixa queixas Não me deixa queixas e queixas Mas preenchê-lo da forma como sou Preenchida por você Estarei sempre com você Estarei sempre com você Até onde me for permitido Por Deus Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Meu amor Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Aqueles casais que se identificam com essa música Que falaram aí no chat Cantem junto Todos os apaixonados Amar-te é prazeroso Agradável é Estar ao teu lado Cada dia meu amor Fica vigoroso Fica vigoroso Nada deixa meu amor Por ti Encabulado Eu te amo Minha amada Minha amada Eu te amo Eu te amo Como minha Estás confirmada A Deus por ti Orei Clamei E clamo Tu és muito 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 Maravilhosa Não é exagero É a verdade do meu clamor É a verdade do meu clamor Querida, linda, bela e graciosa Ai, 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 não quero te perder Amor, 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 amor Quero te ter Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Do meu viver Ai, 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 não quero te perder Amor, amor, amor Quero te ter Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Do meu viver Tu és muito 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 Maravilhosa Não é exagero É a verdade do meu clamor Querida, linda, bela e graciosa Ah, como eu te amo Ai, 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 não quero te perder Amor, amor, amor Quero te ter Te perder Seria sofrer De ter a alegria Do meu viver Ai, 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 não quero te perder Amor, amor, amor Quero te ter Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Do meu viver Ai, 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 não quero te perder Amor, quero te ter Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Do meu viver Te perder Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Do meu, do meu viver Do meu viver Do meu viver Te perder Te perder Seria sofrer Te ter a alegria Para os que se amam Não deve haver apenas Um dia para se declarar Demonstrem o amor Com palavras Com atos Com cuidados Façam de todos os dias O dia de celebrar O amor que Deus os deu Não permita jamais que o amor arrefeça Clamamos ao Senhor Jesus Cristo Nosso amor maior Que abençoe a todos os relacionamentos Segundo a sua santa vontade Olha ai para a pessoa que está do teu lado Olha ai para a pessoa que está do teu lado Para a pessoa que você ama Para a sua esposa Para o seu esposo Para o seu namorado Para a sua namorada Para a sua noiva Para o seu noivo E canta assim para ela Te ter a alegria Do meu viver E como cantamos Amar é prazeroso É agradável estar ao lado De quem amamos Como é bom ter ao nosso lado Aquela pessoa Por quem oramos E consagramos Todos os dias ao Senhor Ter a pessoa certa Que nos faz sofrer Quando está distante Mas quando está perto É a alegria Do nosso viver Se você tem essa pessoa Aí perto de você Ame-a A cada instante E cada vez mais O seu amor Nunca será exagerado Se for sempre Impulsionado Pela fortaleza Que vem de Deus E ai Você já colocou Sua mensagem No chat No superchat Vamos conferir agora O que vocês estão escrevendo lá Vamos lá de superchat Gil Costa escreveu Meu amor Meu amor Minha menina linda Meu neném A primeira vez que olhei No fundo dos teus olhos Te amei Te amo E sempre te amarei Que Deus esteja sempre Em nossas vidas Ele que é o Senhor dos amores Que é o próprio amor A Eliane Medeiros Escreveu para o seu esposo Filhinho Meu amor Como é bom te amar E ser amada por ti E como sou amada Você é o marido completo Sou muito feliz Ao teu lado Quando não estás perto de mim Cada segundo Parece uma eternidade Amo te amar O Rafael Ferreira Escreveu Que Deus continue Abençoando o nosso amor Te amo Roberta Ivana Barros Meu amor Roberto Júnior Você é meu primeiro amor E meu amor por você Vai além dessa vida Espero te ansiosamente Genival Paula escreveu Especial para Viviane O amor da minha vida Isabelita Sindô Escreveu Amo-te até o céu Francinaldo Você me faz feliz Todos os dias Que alegria Acordar todos os dias Ao teu lado E compartilhar contigo Alegrias e lutas Bendito seja Deus Pela linda família Que ele nos deu E o Francinaldo Responde a Isabelita Na primeira versão Desse evento Da live dos intérpretes do amor Éramos só Nós dois E Deus E hoje Somos cinco Com os filhos E Deus Graças aos cuidados Da vocação de Jesus Genilson Chaves Escreveu Regilene Amor da minha vida Sou eternamente grato A Deus Por ter a melhor mulher Da galáxia Ao meu lado Amo você Eita Regilene João Paulo Escreveu Para Jéssica Dutra Tudo no tempo de Deus É perfeito Estar nos planos dele É a dádiva da vida O Senhor Ter me concedido Meus dias ao seu lado É um pouco do paraíso Te amo Anjo Gleidson Fernandes Escreveu São sete anos De companheirismo Amizade E muitas emoções Agradeço a Deus Por tuas Por tuas graças Derramadas Em nosso matrimônio Bendito seja Deus Por nossos filhos E nossa história De amor Ele que escreveu Para sua esposa A Geifa Maria Colocou para o seu esposo Clébio Meu amor Trinta anos se passaram Desde o nosso sim Agradeço a Deus Porque além de termos Crescido no amor Crescemos mais ainda No perdão Você é lindo Maravilhoso Minha alegria Te amo E o próximo superchat É de Raquel Lima Meu amor Sou muito grata a Deus Por ter você Como esposo E por nossa família Você é minha ajuda Mais do que adequada Amo você Dentro e fora do tempo Cristiano Daniel Dior Descreve Para sua esposa Minha princesa Sou muito feliz Por poder ver teu sorriso Ouvir tua voz E ter tua presença Ao meu lado Todos os dias Prometo Amar você Para sempre A Márcia Cleire Escreveu Jones Meu amor Eu amo amar você Tu és um presente De Deus Na minha vida Não tem como desistir É a música Que marcou O nosso casamento Ela coloca aqui Alessandra Gomes Gilson Carlos Você é o melhor presente Que Deus me deu Sou muito agraciada Por ter um esposo Temente E apaixonado por Deus Te amo E te amarei Eternamente O João Paulo Crisóstomo Colocou para sua esposa Minha linda esposa Que amo Teu amor Me dá segurança Me leva A amar mais e mais Sou muito grato A Deus Por ter me dado você Te amo Verdadeiramente Ontem Hoje Amanhã E sempre I love you O Tales Viana Escreve para sua esposa Patrícia Deus foi generoso Ao me presentear Com seu amor Nunca me esqueça Um só instante Pois o meu amor Não lhe esquece Um só segundo Amo você Para sempre Meu brilho Da serra E o Gledson Paulino Colocou para sua esposa Maninha Você é sensacional Que Deus abençoe A união de cada casal Que colocou o seu chat O seu superchat Aqueles também Que não colocaram Mas que Deus esteja Sempre na vida de vocês E você Não esqueça De deixar o seu like Nessa live Fazer sua inscrição Em nosso canal No Youtube E também Em nossas outras redes sociais Twitter Facebook Instagram Telegram E Whatsapp Se deseja se comunicar Para saber sobre Nossos grupos de oração Online Ou outras informações Mande um e-mail Para vocação De Jesus Arroba Gmail .com E para fazer Sua contribuição Para nosso canal Utilize o QR Code Que está aqui ao lado E não esqueça De participar E divulgar Nossas lives Oracionais Todas as quartas-feiras A partir das Dezenove E trinta E também a oração Do Santo Rosário Todos os dias Às quatro horas Da madrugada E para nos auxiliar Em nossas orações Nesse mês de junho Que é o mês Dedicado ao Sagrado Coração de Jesus E ao Imaculado Coração de Maria Aqui em nosso canal Você encontra Diversas orações Ao Sagrado Coração de Jesus E de Maria Além de orações A outras devoções Que nos ajudam Em nossos momentos Com Deus E nas descrições De nossas lives Você encontra Os links Para adquirir Nossas músicas Inclusive Algumas que foram Cantadas na noite De hoje Amanhã no domingo A partir das Dezesseis horas Teremos a Santa Missa Online Aqui no canal Do Youtube Convide mais pessoas A estarem conosco Nesse Santo Domingo E que todos os casais Que acompanharam Essa live Tenham se enchido Bastante da graça De Deus De Deus Que foi manifestada Nessa noite Em cada canção Não deixem Esse momento Passar em vão E colham Os frutos Que Nosso Senhor Plantou hoje Nos corações De cada casal Que cada vez mais Cresçam em seus corações A chama do amor Um ao outro E também por Deus Como nos ensina O venerável Fulton Chin O matrimônio É uma vocação Para colocar a Deus Em cada detalhe Do amor Portanto Montenham o seu amor Sempre em Deus E entregando Nossas vidas Em especial As vidas De cada casal Rezemos a oração De São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Seja nosso auxílio Contra a malícia E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos Malignos Que evagueiam pelo mundo Para perder as almas Amém Doce coração de Jesus Seja meu amor Doce coração de Maria Seja minha salvação A vocação de Jesus Está aqui reunida Para o progresso Do Evangelho Hoje e sempre Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Neste momento Faço uma aliança Por toda a vida com você Eu serei seu e você minha Você será minha Eu serei seu e você meu amor Neste momento Faço uma aliança Por toda a vida com você Eu serei sua e você meu Você será minha Sua serei Receba esta aliança Como um sinal De que é de livre e consciente Vontade de Miguel Esta aliança Amor É sinal de quem Viveram você Eu serei sua e consciente Diante de Deus Por esta aliança Amor Podem saber Que depois de Deus Eu pertenço A você Eu serei sua e consciente Eu serei sua e consciente Eu serei sua e consciente De quem te livre com você De mandar quem me quer Esta aliança do amor É sinal de que eu virei Viver com você Com você Diante de Deus Por esta aliança do amor Todo o sabor Que depois de Deus Eu pertenço a você Esta aliança do amor É sinal de que eu virei Viver com você E se contone Só diante de Deus Por esta aliança do amor Todo o sabor Todo o sabor Que depois de Deus Eu pertenço a você E se contone a você Até hoje, quando vejo você Meus olhos brilham, beijo estrelas Fico iluminada Esse seu jeito de me olhar Esse seu jeito de sorrir Me deixar tímida, embaraçada Você causa isso em mim Como se fosse a primeira vez Amor que se renova Que se renova sempre mais intenso Você tem o dom que sou seu O dom de tocar o meu coração De me deixar nas nuvens Do paraíso, paraíso real Eu e você Você e eu Extraordinária história de amor Não tenho medo Não tenho medo De dizer Que não existe amor Como o nosso amor Amor que se renova Eu e você Você causa isso em mim Como se fosse a primeira vez Amor que se renova Que se renova sempre mais intenção Você tem o dom Você tem o dom que sou seu O dom de tocar o meu coração De me deixar nas nuvens No paraíso No paraíso No paraíso real No paraíso real Eu e você Você e eu Extraordinária história de amor Não tenho medo Não tenho medo De dizer Que não existe amor Como o nosso amor Eu e você Você e eu Extraordinária história de amor Extraordinária história de amor Eu e eu Eu e eu Eu e eu Não tenho medo Não tenho medo De dizer Que não existe amor Conosu amor